Mais uma vez a falta de recolhimento de animais mortos gera problemas em Ribeirão. Um cavalo atropelado ontem na Via Norte está causando transtornos para os moradores do Marinseque. Os comerciantes em frente ao local estão sendo prejudicados e cobram o órgão responsável. Em nota, a Prefeitura informou que vai realizar a remoção do animal. Nós pegamos, arrastamos ele no meio da pista para a beirada da calçada da Via Norte. E estamos aguardando para ver se alguém vem tirar o cavalo, porque fica de frente à minha mercearia. E aí vai complicar para mim, vai dar mau cheiro. Como nós vamos ficar com essa situação aqui, sendo que tem o bar aqui do lado, nós também trabalhamos aqui o tempo todo. E nós precisamos retirar, porque não vai aguentar. Se ficar até o final de semana, não vai aguentar ficar aqui. Vai ter que acabar fechando o estabelecimento também.